Detente, o coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Vamos conhecer agora esta linda devoção ao detente. A devoção ao detente percorreu séculos e continua a ser uma boa prática piedosa para os dias que correm. Em 2 de março de 1686, Santa Margarida enviou uma carta à sua superiora, Madre Salmise, onde transcreveu um desejo que lhe fora revelado por Nosso Senhor no dia 16 de junho de 1675. Ele deseja que a Senhora mande fazer uns escudos com a imagem de seu sagrado coração, a fim de que todos aqueles que queiram oferecer-lhe uma homenagem, os coloquem em suas casas e uns menores para as pessoas levarem consigo. Assim nasceu a devoção de portar o escudo do sagrado coração. Santa Margarida e suas noviças sempre os traziam consigo. No início, somente as monjas da Ordem da Visitação tinham permissão para usá-lo, mas logo a devoção foi muito difundida pela venerável Ana Magdalena Remusate, também da Ordem da Visitação, que tinha recebido de Jesus a revelação de um grande dano que causaria uma grave epidemia na cidade de Marsella, na França, em 1720. Mas se o povo daquela cidade praticasse a devoção ao sagrado coração, receberiam o auxílio divino. A irmã Ana, com as outras irmãs do convento, distribuíram milhares de escudos do sagrado coração, e pouco tempo depois, milagrosamente, a epidemia cessou, e muitos enfermos receberam graças extraordinárias. Em 1870, quando uma mãe romana, preocupada com seu filho, recrutado para lutar na guerra da unificação, confeccionou um escudo de tecido do sagrado coração de Jesus, com o seguinte escrito em seu entorno, Detente, o sagrado coração de Jesus está comigo. A inspiração recebida do céu por essa mãe era de que seu filho, portando este emblema, voltaria da guerra em colume. O filho acreditou e usou durante todo o período da guerra o presente que sua mãe lhe deu, e voltou para casa são e salvo. Algo extraordinário aconteceu com este soldado. Um tiro o atingiu no peito, exatamente onde se encontrava o detente, e não lhe causou danos. Tais fatos chegaram ao conhecimento do Papa Pio IX, ao que este se pronunciou. Esta, minha senhora, é uma inspiração do céu. Abençoe este coração, e quero que todos os que forem feitos, conforme este modelo, receba esta mesma bênção, sem necessidade de que um sacerdote a renove. Desejo ainda que, de modo algum, Satanás consiga prejudicar quem trouxer consigo o escudo símbolo do coração adorável de Jesus. Como observado pelo romano pontífice, o emblema detente era uma graça para toda a igreja, e deveria assim ser utilizado por todos quantos quiserem. O mesmo Papa, em 1872, concedeu 100 dias de indulgência a todos os que vierem a usar o detente. A perseguição contra a igreja de Cristo por parte de governos totalitários revelou ao mundo ainda mais o desejo de Deus para que esta devoção chegasse a todos os povos. Os contra-revolucionários franceses, os cristeiros mexicanos e os cubanos, durante o regime de Fidel Castro, fizeram uso do detente e foram salvos. Também hoje podemos usar este sacramental como arma contra os inimigos da nossa salvação. Como usar o detente? O detente é um verdadeiro escudo de proteção para o corpo e a alma. Por isso, o fiel devoto deve sempre portá-lo junto consigo. Ele pode ser colocado sobre o peito, levado no bolso, na bolsa, mas também pode ser colocado na porta como adorno e proteger toda a casa. O importante é que, usando o detente, cada fiel possa se confiar ao Sagrado Coração de Jesus, como fazia Santa Margarida Maria Alacoque, e invocar sua proteção, dizendo, Detente! O coração de Jesus está comigo. Venha a nós o vosso reino. Oração de escudo do Sagrado Coração Alto, detenha-se, demônio, detenha-se toda maldade, todo perigo, todo desastre. Detenham-se todos os assaltos, todas as balas de bandidos, todas as tentações. Detenha-se todo inimigo, toda enfermidade, e detenham-se nossas paixões desordenadas, pois o Sagrado Coração de Jesus está comigo. Alto, o Coração de Jesus está comigo. Venha a nós o vosso reino. Oração ao Sagrado Coração de Jesus composta pelo Papa Pio IX Abre-me o vosso Sagrado Coração, ó Jesus. Mostrai-me os seus encantos. Unir-me a ele para sempre. Que todos os movimentos e palpitações do meu coração, mesmo durante o sono, vos sejam testemunho do meu amor, e vos digam sem cessar. Sim, Senhor Jesus, eu vos adoro. Aceitai o pouco bem que faço, e fazei-me a mercê de reparar o mal cometido, para que vos louve no tempo e vos bendiga por toda a eternidade. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus,